Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar a minha compra que eu fiz, né? A minha última viagem agora a Paris e eu deixei, eu sempre queria comprar essa bolsa, aqui tem Helsinki, só que eu disse, não, quando eu for a Paris eu vou e compro lá. Por ser a minha primeira bolsa, eu quero comprar lá em Paris, foi também uma escolha minha. Então, o dinheirinho já tava guardado, já tava tudo preparadozinho pra essa oportunidade. Então, quando eu cheguei lá, aí eu disse, não, vou ter que ir lá comprar, porque foi tudo, já tava já planejado. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a bolsa, né, que já tá aí no... como é que se diz? No vídeo. E vamos lá, eu vou virar aqui, porque ela é muito grande, a caixa é muito grande, a bolsa é muito grande. Que não tem nem como eu sentar aqui. Vou virar aqui a câmera e começar a mostrar pra vocês. Então, tá aqui, essa, ela vem nessa bolsa, né, nessa cola. Aí vem o cartãozinho, ó. Dentro do cartão vem a nota. É, vou mostrar aqui tudo direitinho pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. O valor tá aqui, ó. 1.500. 1.500 euros. Foi o valor que eu paguei, né, na... Neverfull. Louis Vuitton 2000 e... Foi 2023 que eu já comprei agora, esse ano. Que elas todo ano aumentam, né. E eu também, eu não fiz vídeo lá que eu tava com a garganta. Aí vem nessa caixa, tava com a garganta. Vem enrolado, bem bonitinho, né, isso aqui. Mas eu já tirei, teve que desarmar ela pra trazer na mala. Agora eu vou tirar a caixa daqui pra vocês verem que ela é pesada. Então tá aqui a caixa. Linda a caixa. Caso eu fosse pra trazer dentro da mala, da mala grande. Ela tem um tipo um imãzinho assim, ó. E cola. Perfeito. Linda. Tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso. Louis Vuitton. Aí vem dentro desse... Dessa bolsinha aqui que tem um nomezinho que eu esqueci agora. Aí você abre. Aí eu escolhi essa. Que ela tem três... Três estampas, né. Que é... Essa é a monograma. Essa é a M. Bem boa pro meu tamanho. Ó. Já tá aqui. Aí dentro. Tem essa e tem a Damier. Que é a marrom e tem a clarinha também. E... Deixa eu agitar aqui. E dentro eu escolhi o vermelho. Que tinha também o rosa. E tinha também a beige. Aí eu escolhi a vermelha. Aí tem esse bolso aqui dentro. França. Aí vem essa outra bolsinha dentro dela. Que você pode usar como carteira. Ou você pode usar simplesmente aqui dentro. Como... Como acessório, né. Porque... Por ela não ter zip. Pra quem já conhece. Sabe que ela não tem zip. Ela tem só esse bichinho aqui. Que você prende aqui, ó. Deixa eu mostrar. Você prende aqui. Sim. Esse bichinho prende aqui. Pronto. E aí... Você leva ela... Pra onde quiser. Deixa eu mostrar aqui. Mas tem... Pessoas que vai pro trabalho. Tem pessoas que... Não gostam de ir pro trabalho. Por ser um... Um índice de luxo, né. Já não... Não é muito... Legal, né. Mas cada um escolhe. Tem gente que vai até pra supermercado. Então é bem normal. Ela. Se não é muito... Essas coisas muito... Tem pessoas que... Que... Cada um... Peraí. Deixa eu virar aqui. Então... Essa que eu queria mostrar pra vocês. A minha... Primeira. É Louis Vitor, né. E... Essa da... A Neverfull. Quem quiser saber a história dela... Que tem muita... Muita menina aqui. Elas gostam de falar sobre a história da bolsa. Sobre tudo. Eu queria só mostrar mesmo pra vocês. E eu vou deixar também aqui um pequeno vídeo que eu fiz lá. É... O meu marido que fez, né. Que lá foi servido champanhe e tudo. Assim, eu não sei dizer qual o valor. A partir de valor que ela... Eles te oferecem champanhe. Ou... Oferecem champanhe a todos que eu não vi mais. É... Tem outras pessoas lá comprando também. Eu não prestei muita atenção. Mas quando eu falei pra ela que eu queria comprar essa bolsa e tudo... Aí ela já foi e disse assim... Vocês querem beber alguma coisa? Aí meu marido disse... Ai, tem uma cerveja. Ela falou... Não, aqui não tem mais cerveja. Aí ele falou... E tem o que? Ela falou... Champanhe. Aí ele disse... Não, traga um champanhe. Aí eu tava com o meu filho e ela trouxe uma água. Tá a foto aqui. Veio numa bandeja bem bonitinha. Bem organizadinha. Eu já ouvi falar que lá na França eles... Eles se tiviam champanhe. E onde eu comprei foi numa galeria de luxo. Onde tinha todos... A Gucci, a Saint Laurent, a Hermes. É que são caríssimas bolsas. 7 mil, 8 mil euros uma bolsa. E tinha a Chanel. É só marca de luxo. Não é nada. Muito, muito, muito bonito lá. Muito organizado. E eu tava com a garganta também um pouco inflamada. E não tava podendo falar nem falar direito. Mas é aí. Aí ele tirou algumas fotozinhas quando ela foi pra provar a bolsa. Mas lá foi assim. O seguinte. Você vai... Aí vem um atendente. Ele te atender. Aí você diz... Ela pergunta, né? Qual é a opção? Você já tem? Aí disse que tinha. Aí ela foi e disse... Aí ela trouxe um tablet. Aí no tablet tava as, né? Todos os tamanhos da Neverful. Que é a P, M, G... Eu disse, eu quero a M. E... Aí tava lá. Aí ela disse dentro. Qual é? Aí assim. Eu quero a monograma. M. Fui escolhendo. Aí dentro você quer que cor. Nós temos a bege. Temos a vermelha e temos a pink. Eu disse, eu quero a vermelha. Porque já era coisa já escolhida, né? Que eu já fui tudo. Quando você não vai com... Assim. Você não tem... O que você já quer. Se você não sabe. Então eu acho que lá fica um pouco mais difícil. Ele fica meio assim. Meio que chateada. Já não tira a bolsa. Bota a bolsa. E você não sabe o que você quer. Eu ia comprar um óculos também. Mas pro meu marido dar um enfarte, né? Porque... Você sabe. Como homem. Homem não entende essas coisas. Aí eu disse, não. Vou comprar a bolsa aqui. Que era o... Né? Mas tinha muito óculos de sol lindo. Aí eu compro o óculos lá em Helsinki. Aí então foi isso. Aí isso foi a minha história com a bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei o valor dessa bolsa no Brasil. Eu não sei se seis mil, oito mil. Como é. Invertendo pro... Pro real da coisa de... Eu acho que oito mil. Invertendo. E... Mas como lá é mais caro. Tem uns impostos e tudo, né? Eu acho que é isso. Eu nem sei o valor que eu não procurei. Porque como essa bolsa... Eles fazem também muita réplica. Réplica idêntica. Não sei o que. Essas coisas. Aí... É por isso também que tem muito cuidado. Se for comprar. Eu fui diretamente na loja, né? Porque aí tem gente... Ai lá tem outlet. Tem não sei o que. Mas eu... Eu sou muito desconfiada. Mas como diz que em Paris o outlet de luxo é muito confiante. Não sei o que. Mas pra quem conhece. Hoje em dia tem... Tem... É... É... Como é que se diz? Tem gente pra enganar em todo canto, né? E como é um investimento alto. Então eu digo não. Eu vou diretamente na loja que eu vou ter toda, toda, toda a certeza. Porque eu não conheço. Tem gente que faz uma réplica perfeita. Né? E pra você que não conhece. Ou você leva alguém profissional que conhece. Ou você é melhor... É melhor ir direto na loja e comprar. Ah, pronto. Coisa besta que eu acho que economiza. Sei não. Talvez você vai comprar no outlet e você economiza. Sei lá. 300 euros. Alguma coisa assim. Pra mim não vale a pena. Eu prefiro comprar direto na loja que eu já tenho a certeza. E tá aqui todas as garantias. Tudo direitinho, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo. Deixa o seu like. Super beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Vou deixar as fotos aqui e um videozinho pequeno aqui. A gente fez lá pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.